Gostei demais do que vi no troféu José Finkiel 2018. Gostei da seleção convocada com 20 atletas, 11 com índice e 9 completando com índice TEC. Grande competição, Pinheiros tricampeão, uma vantagem enorme de pontos em relação ao segundo colocado. E até o penúltimo dia nós tínhamos até uma disputa em relação ao quadro de medalhas. O Minas fazia uma boa competição. No último dia o Pinheiros meio que disparou e ganhou com facilidade também no quadro de medalhas. A diferença do Pinheiros para o restante da natação brasileira é visível. Em qualidade, em quantidade, é inegável. Por isso, é a base da seleção que vai para o campeonato mundial de piscina curta no final do ano. Grandes provas, grandes resultados. E um número enorme de recordes batidos. Eu contei aqui, foram 81 novas marcas. Isso a gente contar os recordes sul-americanos, os brasileiros de campeonato e os recordes brasileiros de categoria. Aliás, que coisa boa que tem sido a própria animação da garotada, seus treinadores, em busca dessas marcas de categoria. No final de avaliação de tantos recordes assim, se a gente for ser um pouquinho mais rigoroso, são 14 novos recordes sul-americanos. Muito expressivo, muito acima do que nós fizemos aí nos últimos campeonatos, tanto de longa quanto de curta. Foi um belo campeonato. Aliás, conversei com o Ricardo Prado, que fazia os comentários da TV CBDA durante a transmissão do Troféu José Fico, e disse a ele, Não me lembro, na história da natação brasileira, um índice tão forte que foi estabelecido pela CBDA como este, o terceiro colocado das classificações das eliminatórias para finais, ou das semifinais para finais, ou até o terceiro lugar das provas de fundo, como é o que valeu para os 800 livre feminino e o 1.500 livre masculino. Não me lembro de um índice tão forte. Nós estamos falando de 11 atletas que obtiveram o índice, 17 índices alcançados. Foi realmente uma competição muito boa. Nós temos aí nessa nova seleção uma envelhecida em relação ao Pampassi. Nós tivemos a volta de alguns veteranos que tinham ficado de fora do Pampassi. Felipe Lima está de volta à seleção nacional. Guilherme Guido. César Cielo. E isso aumenta um pouco a média de idade. Mas nós não perdemos a juventude, porque além de tivermos mantido as caras novas, como Leonardo Santos e Vinícius Lanz, ainda ganhamos o reforço de gente nova, como o Caio Pamputis, entrando nessa seleção. Ainda a volta de Martel Santana precisa ser destacada. Afinal, estamos falando de um garoto que apareceu tão bem em 2014, campeão olímpico da juventude, recordista mundial júnior, e que praticamente desapareceu de 2015 para cá. E, aliás, eu até comentei com o próprio Matheus, o Matheus não fazia uma boa competição desde o Open de 2015. 16, 17, 18. São quase três anos sem fazer absolutamente nada. Para ele que trocou de treinador durante duas vezes, três vezes durante esse processo, trocou de clube duas vezes, foi para os Estados Unidos, retornou, um belo resgate feito pela equipe e a comissão técnica do Esporte Clube Pinhentos. Matheus está de volta, e até acompanhei um pouquinho deste processo, essa foi a grande competição de Matheus. Antes de ele nadar os 50 metros de estado livre, até comentei com ele de que ir ou não ir para o Mundial, naquele momento, era o menos importante. O mais importante era ter ele de volta no cenário nacional. E o Matheus, com os 50 metros de estado livre, não está só de volta ao cenário nacional, mas está de volta ao cenário internacional. Bons andadores também apareceram, e até acho que merece algum destaque, não são aqueles que estão acostumados a brilhar lá em cima, como Maria Luísa Peçanha fez uma competição simplesmente fenomenal. Ela não está nem na seleção que vai para o Campeonato Mundial de Ficina Curta, nem ganhou nenhuma prova, apenas tirou o segundo lugar, perde para as estrangeiras, recebe uma medalha de ouro ali com brinde, mas nada apaga a bela campanha da Maria Luísa Peçanha, que retornou para o Rio de Janeiro, treina com seu pai, o Fábio Peçanha, mas continua representando o Esporte Clube Inês. Foi ela a melhor nadadora dos sete que estão convocados para os Jogos Olímpicos da Juventude, que estiveram na competição, o melhor desempenho foi da Malu. Todos os outros, inclusive, estão meio que treinando, alguns mais, outros menos. Ana Carolina Vieira até esperava alguns resultados melhores dela, mas os outros não. Fernanda Goeje, Rafaela Raurich, o... Perdão. Lucas Peixoto e o André Calvelo, esses realmente sentiram muito a competição. Vitor Pinheiro também descansou um pouquinho, conseguiu alguns resultados expressivos, mas nada, nada parecido e próximo do que conseguiu a Maria Luísa Peçanha no campeonato. Excelente resultado de volta, Malu. E o Brasil vai bem para essa competição, Jogos da Olímpicos da Juventude, em outubro, em Buenos Aires, na Argentina. Nessa competição toda, nessa mistura de juventude com os veteranos, o maior nadador da competição, para mim, Guilherme Guido. O que eu assisti dos 50 metros da do Costas, o que eu assisti dos 100 metros da do Costas, o Guido, mais do que nunca, muito bem. E muito legal que ele reconheceu que o fato de ter ficado de fora da disputa dos Tupã Pacífico, reacendeu a chama, botou ele de volta ao treinamento e se dedicando muito mais. O treinador dele, o André Aminguim, confessou, o Guido ama a piscina curta, gosta da piscina curta e, por isso, nada mais de olho nesse campeonato mundial de piscina curta que acontece no final do ano. Bons retornos de Larissa Oliveira, que tinha ido para o Pão Pacífico, pela prova dos 50 metros da do Livre, mas nada se compara ao desempenho que ela teve nesse campeonato. Ganhou os 50, os 100, os 200 metros da do Livre, os 100 livres numa prova maravilhosa, uma performance sensacional com o novo recorde sul-americano. De volta também a Etienne Medeiros, que faz uma marca que só perde para o que ela fez quando foi campeã mundial nos anos de 2014 e 2016. Sabe o que é isso? Está pintando o trigo. E, por fim, eu preciso falar dos grandes, dois grandes nomes que se deixaram de ser revelação e passaram a ser realidade na natação brasileira. Eu falo especificamente de Caio Pumbutis e Vinícius Lanza, os dois ganhadores mais eficientes na competição. Aliás, o Vinícius Lanza acabou sendo premiado como o nadador mais eficiente, mas por um erro de computação, a SABDA depois corrigiu, porque não haviam sido computados os pontos do recorde sul-americano dos 100 metros medley do Caio Pumbutis nas eliminatórias. Por conta disso, o Lanza devolve o troféu, é premiado do Caio Pumbutis como grande nadador. Só que os dois fizeram uma competição fenomenal. Há de se contar que ambos treinaram alguma parte nos Estados Unidos, receberam algum treinamento enquanto estiveram aqui, mas não há dúvida de que o fundamento, os fundamentos de viradas, de saídas, de saídas de borda, muito acelerados, muito intensificados pelo trabalho em jardas, fez a diferença. Não gosto de dizer que é merda o treinador de lá, é merda o treinador de cá, nada disso. Ambos fizeram grande competição, tem o merda o treinador americano, tem o merda o treinador brasileiro, e ambos estão a nível de seguir o seu caminho até pela idade, e possam ser, não são mais promessas, são realidades, e possam ser realmente alguns treinadores capazes de chegar, provavelmente, a uma final olímpica em 2020. Ambos já haviam sido campeões do troféu Maria Lenk, o Lanza já estava no pódio dos campeonatos nacionais desde 2016, mas nós estamos falando de dois grandes treinadores, duas grandes perspectivas para os próximos anos. Troféu José Finkel, piscina curta, muitos classificados em provas não olímpicas, mais uma grande performance de Nicolas, o Felipe Lima consegue o tempo no 50 peito, a gente acaba se entusiasmando com os resultados, mas é a hora e é o momento da piscina curta. Se o Brasil, inclusive, vier a ganhar inúmeras medalhas no final do ano no campeonato mundial, a gente sabe que isso pouco representa para o que vem no campeonato mundial de Guanju 2019 e os jogos olímpicos de 2020. Piscina curta é quase como um outro esporte. Para finalizar, eu preciso falar de César Cielo, alegria de todos nós fazemos parte da comunidade da natação brasileira. Nada melhor do que César Cielo encerrar a sua carreira no campeonato mundial de piscina curta, onde ele começou em 2004, primeira vez que ele serve à seleção brasileira, ele integrou o revezamento 4 por 100 metros na do Livre em Indianápolis, onde foi a medalha de prato. Agora, Cielo vai fazer a sua despedida da natação oficial disputando na China, mais uma vez a China, China da primeira medalha olímpica em 2008, China da recuperação depois do doping de 2011 e agora a China para encerrar a carreira. César Cielo vai nadar nos 50 metros na do Livre, os 100 metros na do Livre, mais os revezamentos e olha, hoje, César Cielo é empatado com Roberto Scheid do Iatismo como o maior atleta olímpico do Brasil em número de medalhas em campeonatos mundiais. Com essas perspectivas que se abrem dos revezamentos e as performances individuais, com certeza, César Cielo volta da China com mais de 20 medalhas. Essa é a Best Care e a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.